Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Samset Cosméticos. No vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo de uma maquiagem utilizando as BT Velvets. Eu escolhi duas cores porque eu quero mostrar pra vocês a versatilidade de uso das BT Velvets. Eu escolhi a cor Cherry pra fazer um Smoke Eye e mostrar pra vocês o quanto essa cor é linda. E escolhi a cor Blackberry pra utilizar como delineado. Vocês vão ver como essas duas cores super funcionam juntas. Vou começar depositando a cor Cherry na minha pálpebra móvel construindo um esfumadinho. Vou esfumar também na minha pálpebra inferior. Fiz a mesma coisa do outro lado e agora eu vou realçar ainda mais o contorno dos meus olhos usando a BT Velvet Blackberry como delineador. Ela é um marrom frio bem escuro, super funciona como delineador, principalmente pra quem tem os olhos claros. Fica muito bonito. E ela combinou muito com a cor Cherry. Vou mostrar o efeito pra vocês agora. E basicamente vocês vão utilizar o seu pincel de delineador favorito. Eu gosto muito desse pincel aqui chanfrado. E eu pego a sombra com o próprio pincel pra delinear os olhos. As BT Velvets elas secam e elas tem alta durabilidade. Então você pode usar qualquer uma delas independente da cor como delineador. Então vai ficar assim ó gente. Olha como fica harmônico a cor Cherry com a cor Blackberry como delineador. Eu usei a BT Wonder Lash como máscara de cílios. Cílios postiço eu usei o Diva Glam da linha Glam Line da Clas Vogue. E nos lábios eu utilizei a nova cor de BT Plumpy. Que é um gloss com efeito de volume. E essa cor que eu passei é a Siren. Todos os produtos que eu utilizei nesse vídeo estarão logo aqui abaixo no campo de descrição do vídeo. Com seus respectivos links de compra e acesso ao site da Samset Cosméticos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Samset Cosméticos. Deixe seu like e se puder compartilhe o vídeo. Um super beijo da Nay e até o próximo vídeo. Tchau!